Música Então pessoal, o que acontece? Um vídeo bacaninha pra vocês. Vocês podem ver ali, nós já estamos ali no Aquapark. Nós vamos fazer um vídeo lá dentro agora e a coisa vai ficar espetacular, pessoal. É pura adrenalina, tá? Inclusive, pessoal, não deixem de inscrever no canal da gente. Vocês estão meio pão duro, vocês estão deixando de inscrever no canal aí. Dá uma moral pra gente que aí anima a gente a fazer uns vídeos bacaninha que nem esse. Eu vou mostrar pra vocês lá dentro agora, pessoal. Inclusive, vocês podem ver ali, eu não sei se tá dando pra ver, Giovanna. Ali é um vulcão artificial, pessoal. Em volta desse vulcão ali, são várias cascatas artificial. Vou mostrar pra vocês lá dentro agora. Música 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 Então, pessoal, eu tava conversando com o pessoal aqui da parte técnica do parque aqui. E você, se tem o interesse de comprar uma camerazinha desse aqui, Goplo, pra fazer filmagem dentro do tobogã, toboágua, não pode, tá, pessoal? A norma do parque aqui não pode. É coisa segura, entendeu? O equipamento deles. Então, quer dizer, isso aqui, quando a gente desce, ela pode soltar da mão. Tanto isso aqui quanto o celular, danifica o brinquedo. Danificando o brinquedo, o que acontece? Machuca o pessoal que tá descendo, entendeu? Então, não pode. Por isso que a gente não vai fazer filmagem lá dentro. Então, se vocês estão vendo algum vídeo aí, mostrando bonitinho por dentro, aí vocês estão sendo influenciados por comprar uma câmera dessa aqui. Então, por isso que a gente não vai fazer esse tipo de filmagem. Senão, vocês compram a câmera aí, depois vem cá e me detona lá. A Moisés filmou lá dentro do brinquedo, eu também comprei uma câmera e não posso filmar. Então, não pode, tá, pessoal? Aí, o que acontece? Eu vou mostrar pra vocês agora, lá de cima do vulcão lá. E depois eu vou descer o toboágua lá pra vocês verem. Aí, eu acabei de entrar agora no vulcão e eu vou mostrar pra vocês ele lá em cima. Inclusive, tô na metade do vulcão. E daqui de cima aqui, olha pra vocês verem que vista linda que dá aqui de cima. Vários toboágua. E já, já eu vou descer naquele lá, olha pra vocês verem. Aquele lá em cima lá. Eu vou descer no azul, porque o disco azul dá uma adrenalina muito boa, tá, né? Uma sensação ótima. Aí, eu tô subindo lá agora, pessoal, pra gente ver. Ele é bem alto, tá? Então, pessoal, eu já tô aqui em cima na parte do tobogã. Vocês podem ver se são quatro tobogãs. Esse verde aqui é o azul, amarelo e o vermelho. Tem luz de LED dentro, entendeu? Aí, eu vou descer lá agora, vocês vão acompanhando aí, tá? Vocês viram aí, né, pessoal? A sensação é muito boa, tá? E dá pra ver os LED ligados direitinho lá dentro, lá. É lindo lá dentro, tá, tá? É, pra vocês descobrirem, vocês têm que vir aqui e descer, né, pra vocês ver, tá? Então, é isso aí, pessoal. Aí, vocês podem ver aqui, ó. Aqui tem um bar molhado, pessoal. Ou seja, o pessoal tomar bebida já fica dentro da piscininha aqui quente, tá? Tomando a sua bebida aí, pra quem gosta, né? E, do outro lado lá, eu vou mostrar pra vocês a área de lazer que tem pra criança. Muito bonito. Inclusive, pessoal, vocês podem ver desse lado aqui, ó. É uma piscina infantil pra criança, no caso aí, né? E tem várias diversões, tá vendo lá? Inclusive, lá na frente, tem uma caneca lá naquela parte alta que a Giovana tá mostrando. Agora, o que que acontece? Aquela caneca ali, ela enche de água e despeja de uma vez, tá lá? Vocês podem ver que ela tá virando, ó. Olha lá. Quer dizer, não tem perigo nenhum, não, tá? As crianças podem ficar à vontade. Ela é rasinha. Ih, você vê, muito bonito, tá? E tem uma parte toda coberta lá que dá sombra, né, pessoal? Porque as mães ficam tomando conta das crianças e não ficam no sol, né? Aí, vocês podem ver aí, é uma piscina de vidro com borda infinita. Muito linda, tá vendo aí? A água cai na outra piscina mais rasa. Aí, vocês podem ver, esse aqui é um tobago menorzinho, tá? Isso que criança pode ir nele, entendeu? Olha lá, inclusive, tá descendo o menininho lá agora. E na parte de cima dele é onde é que desce o toboágua do vulcão artificial. Aí, vocês podem ver aqui, ó, tem uma área de descanso. Depois, vocês descer bastante nos tobogados, ficar bastante cansado. Aí, vocês vêm aqui, dá aquela relaxada, até mesmo depois do almoço, né? E na parte de cima ali, é onde é que vem o estoboágua. Vou mostrar pra vocês verem aqui, quer ver? Essa parte de cima aqui, ó, é o estoboágua que vem lá do vulcão. Olha lá pra vocês verem. Olha lá. Vendo aqui, ó. Quer dizer, aí já é a parte do vulcão que vem o estoboágua. Aí, vocês podem ver aí, ó, a saída do toboágua. Os fraquinhos, né, pessoal? É aqui, essa parte aqui, ó. E esse aqui, pessoal, vocês podem ver, são os toboados, tá vendo? O amarelo ali, a gente desce com a boia e esses aqui, esse azul, o amarelo e o vermelho, a gente desce com o tapete, entendeu? É muito bom. E lá em cima tem uma cápsula lá em cima lá, tá vendo? Tipo um foguete. A gente entra nela e sai do lado ali. Vamos mostrar pra vocês verem. Quer ver aqui, ó. Aí, essa parte aqui, ó, é uma cápsula que tem lá em cima, tipo um foguete, tá vendo? Uma parte alta lá, ó lá. A Giovana tá mostrando aí. A gente entra nela, eles fecham a porta, dá uma adrenalina só e solta de uma vez, viu, pessoal? Eu não tenho coragem nela, não, tá? E é uma velocidade só. Dá um pouquinho de medo, né? Aquela frieza. Então, pessoal, eu vou subir lá em cima agora. E é bem alto, tá? E a Giovana vai mostrando pra vocês aí. Depois ela vai mostrar eu descendo, você vê que é uma coisa muito boa. Aí vocês podem ver, eu já subi os primeiros degraus. E tem um tantinho bom pra chegar ainda, ó. Descei com essa boia aqui, viu, pessoal? A sensação é, ó, ótima. Já tô quase chegando lá, pessoal, pra vocês verem. Falta só mais um pouco, viu? E é cansativo. Vou chegar lá. Cheguei, pessoal. Bem alto, tá? É, mas dá uma sensação boa daqui de cima, aqui, ó. E dá um pouquinho de medo, tá? A Giovana vai subir aqui agora pra mostrar pra vocês eu entrando dentro desse toboágua aqui. Então, pessoal, a sensação agora é sentar na boia e ir embora lá, tá vendo? O toboágua, e nós vamos lá agora. Vou descer lá pra vocês. Agora eu tenho no tapete. A sensação do tapete é muito boa. Eu vou lá agora, Gui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri